O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Paixão e morte de Cristo é encenada em poema. O adro da igreja foi palco do sofrimento do Filho de Deus. Moradores do Córrego do Meio persistem no bloqueio contra a PAC. A comunidade se reúne para festejar o Dia Mundial da Juventude. Ex-jogadores do VEC se reúnem às notícias do esporte o final de semana em Itabira. Fundação Francisco Xavier e Prefeitura, juntos para o início do trabalho no Hospital Carlos Chagas. O contrato foi assinado na tarde desta segunda-feira. E acompanhe as informações sobre a reunião na Câmara de Vereadores. O Jornal da Cultura começa agora aqui. Você pode observar no painel de hoje a Casa de Drummond. Quarta-feira de sol em Itabira. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Bela Vista de Minas, tudo igual. Temperatura 17 a mínima. A máxima pode chegar a 30 graus. Já em Caeté, mesmo com sol, a temperatura cai um pouco. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. A CESP, Associação Cultural Esportiva Social Perecolândia, se apresentou em poema. O adro da igreja local se transformou em palco para o ato de Jesus na cruz. A Semana Santa já passou, mas para a comunidade de poema ainda não. O grupo Perecolândia apresentou para a comunidade, a encenação da Semana Santa, a paixão e morte de Cristo. Você é fraco, Jesus. Fraco! Você é fraco! Por hoje é só. Mas eu não tenho prece. Eu não tenho prece a Jesus. Nós dois teremos toda a eternidade a Jesus. Toda a eternidade! As cenas dos últimos momentos de Cristo, antes de ser crucificado, a história de Maria Madalena, que seria apedrejada, mas foi salva e perdoada por Jesus Cristo, foi encenada dentro da igreja matriz de Ipoema. Se há entre vós, alguém que nunca cometeu um pecado, vamos, atire a primeira pedra. Atire! Atire a pedra! Atire! Atire! Mesmo fora da época, os moradores prestigiaram a apresentação. A Semana Santa acabou, mas todo dia vale a pena relembrar a história de Jesus, né? Sim, com certeza. Eu acho uma iniciativa muito interessante, porque é um evento que envolve a cidade inteira. Eu achei bem interessante a iniciativa deles. E é a primeira vez que tem esse teatro da encenação aqui em Poema? É que eu assisto sim, é a primeira vez. E eu estou gostando muito. Ter essa encenação aqui hoje para a comunidade é importante? É importante, sim. Porque é uma forma de fazer a comunidade refletir sobre esses momentos que marcaram a humanidade, como a morte e a ressurreição de Cristo. A gente deveria ter sempre isso aqui em Poema. Isso é muito bom. Sabe? Eu acho que a gente aprende muito, as pessoas aprendem muito com o teatro. Toda parte, além de participar dos eventos, missas, celebrações, num teatro eles aprendem, eles prestam muita atenção e aprendem muito. Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar lembrando de Deus. Semana passada, essa mesma peça, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira, foi apresentada esse teatro lá no Tuvo, São José do Tuvo, que pertence ao distrito de Poema, que é a cidade de Itabira. E aí eu convidei eles para estar fazendo a apresentação para nós em Poema. Eles aceitaram, é o grupo Paracolândia. E aí a gente está aqui de porta aberta para estar recebendo ele. A gente está falando, eles estão apresentando a paixão de Cristo. É uma coisa muito boa, a gente está lembrando o tempo todo de Deus. O povo está prestigiando, né? A igreja está bem cheia. Com certeza, e para a gente é novidade, porque é um teatro que a gente nunca tinha visto e a gente está adorando. Está muito bom, o pessoal está adorando. Após os últimos momentos de Jesus, foi encenado a crucificação. Pai, perdoe-me. Eles não sabem o que fazem, Pai. Está tudo consumado. Em suas mãos, eu entrego o meu espírito. Distrito de Poema, região de um povo religioso que tem na igreja matriz momentos de adoração e fé. Não há diálogo. Os moradores irredutíveis e a APAC, pronta para a construção da entidade no terreno que fica no Córrego do Meio. Pelo décimo dia consecutivo, eles resistem, manifestam. Viram o dia e a noite em um coro. Não queremos a APAC. Como é de conhecimento de todos, a Prefeitura já fez diversas reuniões com os moradores, com a direção da APAC e Ministério Público, todas sem um resultado satisfatório para as partes. Inclusive, foram oferecidas quatro áreas para a construção da APAC, todas recusadas. Desde a última segunda-feira, os moradores resistem às portas do local onde a direção da APAC deseja construir a sede, onde deverá ser construído o Parque Científico Tecnológico de Itabeira. No próximo bloco, Praça do João XXIII reúne comunidade para comemorar o Dia Mundial da Juventude. As ofertas de emprego, ex-jogadores mostram que são feras da bola. E a assinatura do contrato entre Prefeitura e a Fundação São Francisco Xavier. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na compra. Se ligue nele e economize na compra. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. A Praça Geraldo Julião Pinto foi o local escolhido pela comunidade do João XXIII para comemorar o Dia Mundial da Juventude. Dia Mundial da Juventude, ou melhor dizendo, Dia Mundial da Comunidade. É assim que podemos definir a grande festa realizada pela comunidade do bairro João XXIII, que contou com a colaboração e participação de todos os bairros vizinhos. Um domingo voltado a muita alegria, jovens, adultos e crianças. Nós tivemos essa ideia, conversamos com todos os comerciantes, com toda a comunidade. Sabemos da importância desses eventos, compreemorando o primeiro Dia da Juventude em nosso bairro, trazendo esses jovens, as crianças para esse lazer que é muito importante. E nós tentamos focar em todos os aspectos, feminino, masculino, nas crianças. E eu aproveito para agradecer a todos os apoiantes, a toda a comunidade. Infelizmente, são muitos, não dá para dizer todos os nomes, mas eu agradeço de coração a comunidade que veio, que está apoiando. Cama de pula-pula, pintura de corpo para as crianças, o bom futebol, corte de cabelo e para as mocinhas, ótimas dicas de beleza, limpeza de pele, design de sobrancelha e escovinha. As colaboradoras e suas clientes adoraram a ideia de aproveitar um domingo diferente com altas dicas de maquiagem. Edilene, um domingo de sol, mas nada contra a maquiagem, né? Quais as orientações que você está fazendo aí hoje? Boa tarde. Então, hoje a gente está oferecendo um curso de automaquiagem. É importante hoje que todas as mulheres tenham uma boa apresentação pessoal, estejam confiantes para estar cada vez mais preparadas no mercado de trabalho, no dia a dia. Maquiagem, aprender tudo, vale a pena, né? Ah, com certeza. O que você veio buscar aqui hoje de orientação? Ah, de orientação, como se diz, né? A gente embelezar, né? Hoje é o dia da juventude e isso aí, ficar bonita. A Tainá Gabriela também veio buscar dicas de maquiagem? Sim. Você gosta de maquiar? Aham. O que você está achando aqui hoje do evento de hoje? É, eu estou achando muito legal. Estou aprendendo a me automaquiar, né? Assim a gente consegue ficar bonita no dia a dia sem precisar ir para o salão. Raiane e Priscila, você é vaidosa? Ah, eu sou. Adoro uma maquiagem? No, adoro. E hoje? O que você busca aprender aqui de novidade? Ah, eu procuro aprender mais coisas, porque antes eu só passava uma maquiagem, um creão e pronto. Mas agora eu aprendi muito. Estou gostando do evento de hoje? Estou. Muito bom. Luciene, a união da comunidade proporcionando beleza para todas as meninas aqui hoje. Verdade. Meninas, meninos, porque hoje em dia a gente tem que buscar o autoestima de cada um. E o que você está dando para as meninas aí de orientação da maquiagem? Olha, nós estamos ensinando a fazer os primeiros passos para fazer uma bela maquiagem, até mesmo ser uma profissional como eu. Esperamos que isso faça a comunidade crescer, voltada para a educação, voltada para a disciplina, respeito ao próximo. E contribuir, ensinar também, contribuir um pelos outros. Não custa nada. A Praça Geraldo Julião Pinto, que alguns meses atrás foi completamente revitalizada e entregue à comunidade, agora é usufruída por todos. formando aqui um ponto de encontro para amizade e diversão. Daniel e Matheus adoraram as atividades deste domingo. Daniel, o que você está achando do lazer aqui hoje? Ah, eu estou achando muito legal, muito legal porque o povo teve uma ideia muito boa de juntar a comunidade, aí todo mundo se divertindo tranquilamente, assim, muito legal. Você mora lá no Santa Ruta e saiu de lá para vir para cá? Sim, não, é que eu estou na casa da minha avó, aí eu sempre venho aqui e tal, eu estou gostando muito daqui. Matheus é morador aqui do Machado, o que você acha aí da união da comunidade? Ah, porque, tipo assim, desde pequena eu já sou criada aqui, né, e é bom demais ter, tipo assim, uma pessoa que pode ajudar a nossa comunidade aí, está fazendo isso aí para a criançada. Isso é muito importante também, até para o crescimento das crianças, né, para os meninos que estão junto conosco, desde pequenininhos. Aqui com certeza deu para ver que a união faz mesmo a força. A união proporciona felicidade não apenas a uma pequena parte, mas para todos. Confira as oportunidades de emprego. Duas vagas para atendente de padaria, experiência de seis meses, salário a combinar. Uma vaga para auxiliar comercial, experiência de seis meses comprovada em carteira, em vendas, habilitação categoria A ou B, domínio em internet, informática e português. Uma vaga para auxiliar de marcenaria, experiência de seis meses comprovada em carteira, habilitação categoria B, trabalhar com móveis planejados, salário a combinar. Uma vaga para mecânico diesel, experiência de seis meses comprovada em carteira com mecânica, de caminhonete a diesel. Interessado deve se dirigir à Avenida das Rosas, 1115, munido de documentos, declaração de escolaridade e comprovante de endereço. Eles são apaixonados pelo futebol e os jogadores da cidade são convocados para um jogo diferente. O motivo? A paixão pela bola. E deixa a bola rolar. Uma ideia que surgiu por um aplicativo popular que vem ajudando a reencontrar amigos, que se distanciaram por algum motivo. A partir deste encontro, através da tecnologia, resolveram se reunir para uma paixão, o futebol. Na verdade, essa turma uniu em 97 e nós fomos juntos até o final de 2002. E hoje nós já temos aí pais de família, creio que todos já estão bem formados na vida. E em um grupo de WhatsApp surgiu essa oportunidade de a gente brincar entre nós mesmos. E veio de encontro a oportunidade de fazer essa partida contra os feras da bola, essa equipe que vem se despontando aí dentro de Itabira e entre outras cidades também. Enfim, aí veio essa oportunidade e aí a gente casou para a data de hoje, para fazer essa disputa amigável entre os ex-jogadores do Valério com eles feras da bola. E aí, oito meses que eles estão ganhando sempre. Para você estar estreando aí hoje, como é que vai ser? Difícil, difícil, difícil. Mas, querendo ou não, o futebol se resume dentro de campo, né? Então, eles já estão bem entrosados, porém nós já nos conhecemos há mais de 14 anos. Mas vamos ver o que vai dar aí. Espero que o Valério vença. O Feras da Bola é um time que foi criado entre amigos e com o intuito de jogar aos sábados, né? E o nosso time hoje tem dois anos de existência, faz os jogos amigáveis e disputamos torneios. É um time mais para descontração, não importa se perder ou ganhar, o importante é depois do jogo. E vocês têm ganhado uma boa temporada aí, né? A gente está num bom tempo sem perder. O time ia ser batido. E hoje a expectativa dessa rodada de hoje? É grande, os meninos do Valério aí são galera bacana, da antiga aí. Mas vamos jogar bola. O placar não importa. Você perder, paciência, mas queremos ganhar, né? De um lado, jogadores do ano de 1992 a 2007 do Valério Esporte Clube. Primeiramente, essa reunião nossa começou por amizade mesmo. Muito tempo que a gente não conversava, né? Então a gente resolveu se reunir para que a gente pudesse confraternizar, né? E a coisa foi tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava, porque o Valério é muito importante para a cidade, né? E foi muito importante na vida da gente. Então a gente está tentando recuperar toda essa história aí que a gente teve. Vamos ver, vamos ver. É o primeiro que sai de muitos, né? De uma amizade, agora uma realização. Primeira vez em campo, vocês, né? É a primeira vez de futuros grandes jogos que serão acontecidos. Essa equipe fez parte da nossa história quando a gente era mais jovem. O Valério faz parte disso e hoje pode ser realizado com a ajuda da prefeitura, de alguns membros do nosso grupo hoje e espero que saia mais jogos. Além dessa amizade toda de vocês, o que representa o Valério em grupo? O Valério em grupo representa para a gente uma família. Uma família que às vezes a gente perdeu um pouco porque cada um partiu para um lado, muitos não moram na mesma cidade, tem uma dificuldade um pouco mais, mas é uma família que foi construída na adolescência. Do outro, os Feras da Bola, invictos, não perdem uma partida há oito meses. Espero que a gente possa continuar e entrar no jogo focado para que a gente não perca esse jogo e continue assim. Além do esporte aqui, o que o Feras da Bola representa para vocês? Olha, o Feras é uma equipe, não simplesmente um time, que como a gente consegue fazer alguns jogos beneficentes, podendo arrecadar alguns alimentos, mantimentos, para que a gente possa ajudar a comunidade tabirana aí. O atacante tem uma responsabilidade muito grande no time? Sim, é claro. O atacante puxa a responsabilidade de fazer gol, né? E é isso aí. Você não joga nem um pouquinho, né? Ah, eu tento, né? Todo mundo brinca. Mas é isso. É sempre bom brincar aí no meio da galera. Oito meses invictos e a disputa de hoje, a expectativa? A expectativa é sempre grande, né? Do outro lado tem uma equipe que já jogou, os ex-atletas. E é isso. Tenta manter a visibilidade. Bom, o placar não foi esperado pelo VEC. Os Feras da Bola permanecem invictos. Nesta disputa, venceram de 3 a 1. Mas o placar da amizade aqui permanece no empate, pois os dois times carregam no peito a paixão pelo futebol e as boas amizades. Olá, uma ótima noite a todos. O destaque do esporte nesta quarta-feira é a Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 5, na quinta rodada, o Atlético vai ao Equador para encarar o Independente Del Valle. A equipe do técnico Diego Aguirre possui 10 pontos, está na liderança do seu grupo e pode fazer uma das melhores campanhas da primeira fase. Isso depende de um resultado positivo contra a equipe equatoriana nesta noite, às 9h45, horário de Brasília. O Atlético já está praticamente definido, com apenas uma ressalva com relação à lateral esquerda. Douglas Santos foi poupado do primeiro treinamento do Galo no Equador na última segunda-feira. Mas, de acordo com os trabalhos desta terça, o lateral estará apto para entrar em campo, assim como o Luan, que sentia dores no joelho direito, mas também é retorno confirmado no Atlético. O zagueiro equatoriano Erazo e o meia Juan Cacares também estarão escalados pelo técnico Diego Aguirre, de volta após representarem a seleção equatoriana. Por outro lado, o Independente Del Valle busca manter a segunda colocação do grupo, o que o classificaria pela primeira vez na história à fase oitavas de final da Copa Libertadores. Um interessante confronto em que o Atlético pode garantir uma das melhores campanhas da primeira fase na competição. O destaque pela equipe do Cruzeiro foi o adiamento da partida de estreia na Copa do Brasil. O time Celeste enfrentaria o Campinense da Paraíba no próximo dia 13, a quarta-feira da semana que vem. No entanto, a CBF adiou este compromisso para o próximo dia 20. Isto porque o Campinense se classificou a semifinais da Copa do Nordeste e neste dia 13 já tem um compromisso diante do esporte, atuando pela competição regional. O Cruzeiro, portanto, vai esperar uma semaninha a mais para estrear na Copa do Brasil 2016. São os destaques do esporte nesta quarta-feira. É com você, Sandra. Em instantes, Fundação São Francisco Xavier e Prefeitura assinam um contrato de administração do Hospital Carlos Chagas. E ontem foi o dia deles. Os jips têm mais de 70 anos. Tem festa por aí. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001 Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. Prefeitura e Fundação São Francisco Xavier assinam um contrato de administração do Hospital Carlos Chagas. Aconteceu na tarde desta última segunda-feira, no gabinete do prefeito, a assinatura do contrato número 011-2016, entre o município de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação São Francisco Xavier, para gestão e execução das atividades e serviços de saúde, a serem emprestadas no Hospital Carlos Chagas. Um processo realizado dentro das leis governamentais, que chega à sua conclusão. Um processo que foi feito de forma transparente, um processo que nos permitiu praticar a verdadeira governança, onde a sociedade civil organizada, juntamente com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a iniciativa privada, a Prefeitura, no caso o Poder Executivo, todos juntos, construíram um processo que vai trazer muitos benefícios para a cidade. É lógico, existem muitas dúvidas ainda a serem esclarecidas. As pessoas ainda não entendem todo o processo, mas devagar e à medida que a Fundação São Francisco Xavier é mostrando a qualidade que ela tem à frente do Hospital Carlos Chagas, fazendo uma excelente gestão para o nosso município, que é o que vai acontecer, para a nossa região, porque o hospital não foi conceitualmente definido como regional ainda, mas já é um hospital regional porque atende a toda a região. Então tenha certeza que nós só temos a ganhar e nós estamos no caminho certo, no caminho certo da diversificação, no caminho certo de cumprir aquilo que os estudos já definem. Um dos caminhos para a diversificação econômica é a saúde e nós seguimos nesse caminho, assim como o fizemos no sentido da educação, construindo o prédio novo da Unifei e fazendo expansões e obras novas, algumas já prontas, outras acontecendo na área da educação. São os caminhos que nós devemos seguir, polo em saúde, polo em educação e abrir frente em outros processos que realmente vai colocar Itabira no lugar que ela sempre esteve e que de lá não devia ter saído. Esse contrato de gestão é um marco importante para a saúde de Itabira, porque ele encerra um processo judicial de muitos anos, onde havia uma demanda para que aquela estrutura pública atendesse a toda a população de Itabira e ela atendia parte dela à saúde suplementar, aos planos de saúde, aos particulares, não dando acesso integral aos pacientes do SUS a todo o serviço. Essa demanda se encerra ao final do processo de transição, que agora ainda, além dessa assinatura hoje do contrato de gestão com a Fundação São Francisco Xavier, existe um período ainda de transição da saída da FUNSESE para a Fundação São Francisco, para que a gente não tenha nenhuma desassistência, tranquilidade aos pacientes que estejam internados e todo o processo também com os funcionários que vão ser desmobilizados, estão recebendo seus direitos com acompanhamento do sindicato e do Ministério do Trabalho. Também a saúde suplementar, que teve seu prazo de se organizar, fazendo a parceria com o Hospital Nossa Senhora das Dores, abrindo seu pronto-atendimento, fechando parceria para a construção de um novo pronto-atendimento no Hospital Nossa Senhora das Dores, ou seja, esse processo marca uma mudança de paradigma onde o SUS vai ter seu espaço, sua característica de atendimento, com seus serviços prioritários definidos, inclusive, junto à Secretaria Estadual de Saúde, que define o perfil do Hospital Regional Carlos Chagas. E também a suplementar, que marca um aumento da sua parceria com o Hospital Nossa Senhora das Dores, que já existia, com a Unimed, com o Pasa, com a própria Vale, de muitos investimentos feitos. A própria Unimed intensifica agora a necessidade de abertura do seu hospital próprio, ou seja, uma cidade igual Itabira, que tem uma população de mais de 43% dela com plano de saúde, ela merece também ter o seu espaço de plano de saúde atendido. E a população SUS, que é a sua maioria, precisa ter, sim, como o próprio Ministério Público defendeu na ação, o seu espaço. E isso é o que está sendo conquistado nesse momento. Em entrevista ao representante da Fundação São Francisco, Luiz Márcio, falou sobre os passos a serem tomados pela entidade após esta assinatura. A próxima etapa é a divulgação de um edital para chamamento de profissionais, onde é publicado esse edital e depois a gente vai para o processo de seleção mesmo, seguindo as etapas internas da Fundação. Agora a gente faz uma transição com a atual gestora, com uma participação efetiva do município, para que a gente já ultime as providências para início o funcionamento sobre a nossa coordenação. A Fundação está extremamente entusiasmada com esse processo. A gente chega e patinga com extremo respeito a todos que construíram essa unidade, esse hospital. E a gente entende que é importante, nesse momento, a gente buscar. Eu estive alguns dias atrás conversando com um grupo de colaboradores do hospital. Então agora a gente vai aproximar da sociedade, levar a nossa proposta de trabalho, levar os nossos valores, levar a nossa proposta de qualidade, de atendimento humanizado, para que a população possa entender esse processo. Porque as nossas entregas, aquilo que a gente busca fazer aqui é uma assistência de extrema qualidade. Neste ato, estiveram presentes, além dos representantes da Fundação São Francisco, secretários municipais e vereadores. Os jipes fazem a cabeça de muitos motoristas. Ontem foi dia deles. E são eles, os jipeiros, que fazem o convite a você. Dia 4 de abril, Dia Nacional dos Jipeiros. O Jipe Clube Itabira Estrada Real comemorou esse dia com um passeio pelas ruas de nossa cidade. Fale sobre o Dia Nacional dos Jipeiros. Bom, pessoal, na verdade é um dia que marca realmente daqueles que gostam, que curtem o hobby. Quando a gente fala de jipeiro, é muito comum dizer que o jipeiro é só aquele realmente que vai o fim de semana para as trilhas, que não participe, que participe sozinho, que é uma equipe só. Não é isso. O Jipeiro da Realidade é uma família. É um grupo que reúne e está sempre buscando eventos para o calendário, por exemplo, durante o que a gente está fazendo, o calendário 2016 do Jipe Clube Itabira. E sempre buscando também alguma coisa que ajude a proteger a nossa natureza, que a gente está o tempo inteiro em cima dela, rodando, conhecendo os lugares bonitos. Mas também integrando pessoas e junto com o projeto social que a gente já está a todo caminho com ele. Eu acho que o perfil do jipeiro é o mais espontâneo possível. E nessa noite agradável, vocês vão fazer um passeio aí pela cidade? É, com certeza. Vem aí o nosso segundo Jipe na Lama, agora sábado, domingo, 9 e 10 de abril. E a ideia partiu de um dos componentes, um dos sócios, que é o Farid, de estar fazendo esse passeio aí na cidade para ajudar a divulgar o evento de sábado e domingo, que é um evento, inclusive, solidário, onde a entrada vai ser simplesmente um litro de leite. A gente vai contando com duas entidades arrecadando esse leite lá. E a gente tem certeza que vai dar um público muito legal nesse dia 9 e 10, assim como foi em 2013. Pessoal, aproveitem, inclusive, o seguinte, para dar uma chamada geral no pessoal, não percam dia 9 e 10 de abril, próximo sábado e domingo. Sábado, a partir das 16 horas, treino livre. Domingo, a partir de 8 horas, com duas pistas, ok? Uma trial e uma que é o Jipe na Lama. Então, 9 e 10, esse fim de semana, não deixem de comparecer. Neste fim de semana, acontece mais um grande evento, que será realizado pelo Jipe Clube Estrada Real. Vem vindo aí ao nosso grande evento, neste final de semana, segundo o Jipe na Lama, um evento bem eficiente para você e toda a sua família. para quem curte muita adrenalina, muita emoção no bairro, na lama. Convidamos todos para curtir essa adrenalina conosco. Vai ser, incansavelmente, um grande evento. Mesmo que tenha muita lama, muita água, mas será muita adrenalina. Venha conosco! Jipe Clube da Vila! Acompanhe as informações sobre a reunião na Câmara de Vereadores. Aconteceu, na tarde desta terça-feira, mais uma reunião do Legislativo, onde diversos projetos foram apresentados, discutidos e votados, em prol do cidadão e de nossa cidade. O Dia Mundial do Autismo, que foi comemorado no último dia 2 de abril, foi destaque na reunião de hoje, com distribuição de adesivos e balões coloridos. A psicóloga e coordenadora do projeto Autismo em Nossa Cidade falou em entrevista sobre sua visita à Casa Legislativa. Mais um ano, nós estamos aqui, completados um ano, que conseguimos a lei municipal da semana da conscientização do autismo. Então, estamos aqui mais uma vez para falar para a comunidade da importância desse momento, porque o autismo ainda é muito desconhecido entre a população. Então, existe o próprio aceito e existe esse desconhecimento mesmo. Então, estamos aqui para falar mais uma vez a importância das pessoas conhecerem um pouco mais o autismo. Na próxima quinta-feira, acontece também uma palestra muito importante, né? Pois é, hoje eu vou estar falando só um pouquinho. Na quinta-feira, aproveitando toda a comunidade, pais, pessoas, educadores e pessoas interessadas no assunto, venham saber um pouco mais o que é essa síndrome. Então, o que caracteriza o autismo é os quebra-cabeça, justamente por isso a diversidade, a complexidade que é o autista. Então, nós estamos precisando ouvir, estudar, pesquisar mais, porque está aí, o autismo está aumentando cada vez mais. O ano passado, quando eu vi na Câmara, era um a cada 68 crianças nascidas, hoje é um a cada 45 crianças nascidas. Então, o autismo aumentou, o que está acontecendo? Não, o diagnóstico está sendo mais precoce, as pessoas estão mais atentas a qualquer comportamento diferente daquele desenvolvimento normal de uma criança. As reuniões da Câmara Municipal de Itabira acontecem todas as terças-feiras, às 14 horas. Participe! Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. E você acompanha o Jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.